Olhando assim, não dá pra perceber que esse trecho é tão perigoso. Mas é só chover que os acidentes acontecem. Em 10 dias, foram dois graves acidentes. No último dia 10, o motorista de um carro teria perdido o controle da direção, saído da pista e o veículo caiu no viaduto da BR-153, região do Parque dos Pirineus, em Anápolis. Duas pessoas estavam no carro. O motorista ficou preso nas ferragens e morreu logo depois no hospital. O passageiro foi levado a Uana, em estado grave. O segundo acidente foi na última sexta-feira. Duas pessoas estavam no carro. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital. Possivelmente há algum problema acontecendo na rodovia, né? Com o advento de chuva, né? Uma chuva forte. Todos os dois acidentes foram em momentos de chuva forte. Os comerciantes aqui da região disseram que quando chove forte, a água desce com muita intensidade da parte alta da cidade e acaba invadindo este trecho da BR-153 no perímetro urbano de Anápolis. Os motoristas que não conhecem esse trecho da rodovia acabam aquaplanando e eles perdem a direção do veículo, que acaba entrando nesse canteiro central. Aqui ainda tem destroços do último acidente. Veja só, um pedaço de para-choque de um veículo, a calota. O carro acabou passando a barreira de proteção e caiu de uma altura de 6 metros. Ela desce da BR e junto com a da Avenida 10. Topa as duas águas. Aí ela atravessa de um lado para o outro. Aí é 40 centímetros de água, mais ou menos. O motorista aqui não conhece? O motorista que não conhece é no alto, ele não prevê a água parada. Aí vem correndo e é onde acontece. O que chama a atenção é que no perímetro urbano, a velocidade máxima é de 80 quilômetros por hora. Isso em dias de sol. E quando chove, a orientação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção. O corpo de bombeiros vai comunicar o DENIT sobre os acidentes neste trecho. A gente vai informar o DENIT isso aí através de um ofício. Vamos oficializar o DENIT. Relatando o atendimento dessas duas ocorrências que o corpo de bombeiros fez nos últimos 15 dias. Para que a autoridade competente pela administração da rodovia tenha ciência e possa tomar alguma providência. Obrigado. Obrigado.